E aí gente, eu sou a Maki e agora vamos entrar nos primeiros testes de cenário envolvendo um pouquinho da utilidade da engine aqui pra mim nessa etapa. E no meio disso tudo rolou algumas coisinhas que me fizeram repensar o cenário do jogo, que vocês vão ver provavelmente no próximo vídeo da série. Hoje eu vou mostrar alguns rascunhos seguindo a ideia pensada na etapa anterior, que era do personagem correndo em uma trilha na floresta. E durante o vídeo vocês vão ver algumas dessas minhas tentativas. Bom, como a floresta é bem ampla, acabei sentindo um pouco de dificuldade em estabelecer que tipo de elementos eu ia adicionar aqui. Tanto que eu tive que ficar repensando na vegetação, nos obstáculos e também nos inimigos a todo tempo. Simplesmente porque poderia ser qualquer coisa. Por isso mais uma vez a importância de ter ideias bem esclarecidas daquilo que você quer fazer. Mesmo com tudo isso as coisas estavam indo e eu consegui no mínimo fazer muitos experimentos que me serviram para as próximas etapas. E um dos mais importantes foi com relação ao tamanho de cada elemento dentro da cena. De início eu fiz um chão bastante alto, porque eu estava com receio de que em telas menores algumas partes fossem cortadas. Então, fiz um chão mais alto para que pudesse ser cortado justamente uma parte não muito relevante do cenário. Mas depois, trocando uma ideia com a parte da programação, eu vi que não era necessário e fui aos poucos ajustando as coisas. Também quis aplicar um pouco de perspectiva para sair daquela tela completamente de frente. E ao longo dos esboços eu também fui tirando isso porque me alertaram sobre deixar claro para o jogador onde o personagem se encontra aqui no espaço. Por exemplo, quando ele pular deveria ficar clara a distância dele em relação ao chão, e também tinha que ser fácil identificar o quão distante ou próximo ele está dos obstáculos. Como nesse tipo de jogo você tem que evitar os obstáculos, é preciso que o jogador saiba quando ele deve apertar o botão ou não. Então também deixei essa ideia de lado para não complicar ainda mais as coisas. Ainda sobre perspectiva eu estava sentindo também que eu estava tirando ainda mais espaço da tela sem necessidade. E esse foi outro motivo para eu desistir dessa ideia de perspectiva por aqui. Como você pode ver, eu segui praticamente tudo com o Photoshop. Mas também utilizei o Krita para transformar o sketch inicial em um cenário infinito que eu já mostrei como fazer no tutorial que eu deixei no card. Isso é muito importante porque no momento da programação vai ser utilizada apenas uma imagem que vai se repetir. E se as bordas do início da sua imagem não completarem as bordas do final dela, você vai ver esse cenário quebrado quando estiver rodando. Com os sketches prontos eu levei tudo para Godot. E é com ela que eu gostaria de fazer o jogo futuramente. Mas por agora eu usei ela tanto para ver no meu computador como no meu celular como que as coisas estavam ficando. E pra mim esses testes foram fundamentais para eu ajustar tudo o que precisava. Sem isso, pelo menos pra mim, eu fico bem perdida com relação ao tamanho dos objetos na cena. E se no final vai ficar tudo funcionando direitinho, se as fones estão no tamanho correto, se tem espaço suficiente para o jogador conseguir clicar e ver os obstáculos chegando e esse tipo de coisa. Mas não precisa de muita coisa não. Pra mim, pelo menos, deixar o cenário rodando infinitamente. Junto com a animação do personagem, mesmo que correndo no mesmo lugar, já foi o suficiente para ver o que funcionava e o que não estava muito legal. Eu só queria ter o mínimo de noção de como ficaria quando estivesse rodando pra eu não começar a finalizar as artes e ter que retrabalhar depois. Ainda sobre os meus experimentos, pensei em ter pelo menos dois níveis de camada pra gente utilizar o efeito parallax e trazer aquela ilusão de profundidade de cam para o game, que é um efeito bem comum nesse tipo de jogo. Por isso eu fiz a parte do chão, do meio da floresta e do fundo em camadas separadas pra poder controlar elas individualmente aqui dentro da Godot. Então criei um arquivo 1920x1080 e fiz cada bloco em camadas diferentes pra depois exportar individualmente cada uma dessas partes com o fundo transparente. No final era só jogar aqui dentro da Godot e montar na posição correta e controlar a velocidade de cada um separadamente. Mas depois disso tudo, essa também foi mais uma parte que eu acabei não utilizando no final, mas que foi muito legal ver funcionando também. Acho que tudo é válido, principalmente pra quem tá fazendo seus primeiros testes. Outro detalhe que você vai ver é que eu coloquei uma cor base em cada elemento do cenário, e isso foi apenas pra eu conseguir visualizar melhor a separação dos objetos. Só preencher com uma cor qualquer rapidinho pra você ter uma noção melhor do que várias linhas que vão ficar passando uma em cima das outras. Bom, foi assim que eu achei melhor pra mim. E pra encerrar, esses são os cenários que eu acabei fazendo pensando em floresta. Dá pra ver que do primeiro pro último melhorou bastante e eu usaria o último cenário facilmente pra fazer a versão 1.0 do game. Mas, como tava me faltando umas outras informações, eu acabei deixando de lado essa ideia aqui pra investir em uma nova ideia que ficou bem mais legal e que eu mostro no próximo vídeo da série. Deixa aquele like se curtiu o vídeo, compartilha, e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais aprendiz!